Em Maceió, Richard prepara o sururu para a festa do CRB, 1 a 0 em cima do América de Natal. Wellington de peixinho dá aquela temperada, fazendo o segundo do CRB. No segundo tempo, o sururu já tá fervendo e é Marco Antônio que serve o prato. CRB, popular, trapixão, em décimo primeiro lugar, 3, América de Natal em décimo terceiro, 0.